Eu quero você, eu dou o MC Boa, eu dou o AQ na hora, não é tesoura que medo, nem que medo, é na hora Eu dou a equipe sem limite, e eu não trabalho não, eu perdi o palco, eu morro de palilhão Eu dou a equipe sem limite, me lembreza, eu dou a equipe sem limite, eu dou a equipe sem limite Eu dou a equipe sem limite, eu dou a equipe sem limite, eu dou a equipe sem limite Eu dou a equipe sem limite, eu dou a equipe sem limite, eu dou a equipe sem limite Eu dou a equipe sem limite, eu dou a equipe sem limite, eu dou a equipe sem limite Eu dou a equipe sem limite, eu dou a equipe sem limite, eu dou a equipe sem limite Eu dou a equipe sem limite, eu dou a equipe sem limite, eu dou a equipe sem limite Eu dou a equipe sem limite, eu dou a equipe sem limite, eu dou a equipe sem limite Eu dou a equipe sem limite, eu dou a equipe sem limite, eu dou a equipe sem limite Eu dou a equipe sem limite, eu dou a equipe sem limite, eu dou a equipe sem limite Eu dou a equipe sem limite, eu dou a equipe sem limite, eu dou a equipe sem limite Quem agir na pureza, equipe de limite, metem-tribolando Bota a festa na mesa, é pureza o que eu fiz Demora com meu doce, eu peguei, que me diga e peguei Mas valeu o seu papel, por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar, por isso eu vou mandar, sim Entre o piscineiro, é que pega e fez até o fim Pega o pensão, vem de pique de mim Entra o moleque, tá bolado na pastilha doce Olha o meu tia, o peixe da viola, equipe de limite, é nós Fone no corpo, onde fone é o muito bem